Moro perto da lagoa Casa de alvenaria Moro bem perto da mata Aí eu trabalho todo dia Eu trabalho na cidade Vendo água no metrô Mas tem dia que eu não vou Vou pescar lá na lagoa Vou sozinho, sim, senhor Vou pescar lá na lagoa Sozinho, sim, senhor Quando chove Lá na mata fico alegre Na cidade fico triste Lá na mata o mato cresce Fica verde o meu quintal Na cidade o rio transborda Fica todo mundo mal E eu não sei o que é que eu faço Quando paro no sinal Há pessoas na cidade Que não tem pra onde ir E tem gente lá da roça Que quer vir pra capital Moro perto da lagoa Casa de alvenaria Moro bem perto da mata Aí eu trabalho todo dia Eu trabalho na cidade Vendo água no metrô Mas tem dia que eu não vou Vou pescar lá na lagoa Vou sozinho, sim, senhor Solidão Lá na mata fico triste Quando a noite vem Na cidade fico alegre Quando o dia vai Lá na mata solidão Na cidade o neon Na calçada meninada Perfumando a avenida Com cheirinho de batom Moro perto da lagoa Casa de alvenaria Moro bem perto da mata Aí eu trabalho todo dia Eu trabalho na cidade Vendo água no metrô Mas tem dia que eu não vou Vou pescar lá na lagoa Vou sozinho, sim, senhor Vou pescar lá na lagoa Vou sozinho, sim, senhor Levo a vida na cidade Vou ganhar o meu dinheiro Lá na mata tenho pouco Na cidade o mundo inteiro Tá faltando a companheira É, tá difícil, companheiro Vendo água no metrô Sei que não morro de sede Nem de amor Certo dia encontrei Uma linda quarentona Numa combilotação Que eu peguei uma carona Eu cheguei bem perto dela E ela bem perto de mim A paisagem foi mudando Fui com ela até o fim Moro perto da lagoa Casa de alvenaria Moro bem perto da mata Aí eu trabalho todo dia Eu trabalho na cidade Vendo água no metrô Mas tem dia que eu não vou Vou pescar lá na lagoa Vou só eu E o meu amor Que beleza É um jeito de contar a história, né, Passar? É um jeito de contar a história É uma história boa dessa ainda por cima, né? Me lembrou um Caymmi, assim, meio do interior, né? Tem dia que eu não vou É, assim, né? Tem dia que eu não vou Vou pescar na lagoa Tem que estar Muito bom, que delícia Tem que estar todos eles aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.